Bom dia, oitavo! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar aqui com mais uma grandeza. Nós já trabalhamos com a grandeza diretamente proporcionais e também inversamente proporcionais. E na aula de hoje nós vamos ver grandezas não proporcionais, tá? Então, vocês já estudaram diretamente e inversamente, mas nós vamos ver que nós também temos grandezas não proporcionais, tá? Então, vou citar aqui para vocês um exemplo. Nem todas as grandezas se relacionam de maneira proporcional, então diretamente ou inversamente. Por um exemplo, é verdade que em determinado período de sua vida, quanto mais idade temos, mais alto ficamos. Mas não podemos dizer que essas grandezas são proporcionais, já que o dobro da idade não significa o dobro da altura. E aqui na página 42 da nossa postura de matemática, nós temos mais um exemplo de grandeza não proporcional, tá? Então, pego lá a postura de vocês, abro na página 42 para vocês observarem e ver aquele exemplo. Então, olha só, a relação entre a medida X dos lados de um quadrado e Y correspondente é dado a por. Então, olha só, Y igual a X ao quadrado. Então, essa é a relação ali que tem entre esses dois valores. E logo a seguir nós temos uma tabela que nos mostra as possibilidades de medida dos lados e da área de alguns quadrados. E ali ele pede para completar o que está faltando. Então, olha só, na tabela de vocês, vocês têm lá a medida, né? Então, essa medida aqui é a medida dos lados X, né? Tem esses lados ali do quadrado que foram chamados de X. Aqui ao lado você tem a área ínsula, ou seja, a área que tem ali dentro. E aqui no final nós temos um par ordenado, né? Nós vamos encontrar esses valores e vamos colocar aqui nesse par ordenado. Então, olha só, nós temos aqui as medidas 0, 1, 2, 3 e 4. E nós vamos seguir esse exemplo aqui para ver. Então, olha só, nós vemos aqui que aconteceu o quê? Aqui é a medida de X. Então, quer dizer que no lugar do X, aqui dessa equação, eu vou colocar o valor que está dando aqui na nossa medida, tá? Então, no primeiro exemplo que eu colocava, em vez de X, que era aqui, que eu colocava o zero. Então, que está aqui, dá zero ao quadrado, dá zero vezes zero, que vai dar zero. Aí no Y, então olha só que Y é igual. Agora, eu estou colocando o 1, né? Foi substituído aqui o X por 1. Então, ficaria 1 ao quadrado e 1 vezes 1 é igual. E assim nós vamos caminhar adiante. Então, olha só, aqui é o próximo passo que a gente tem que completar aqui, qual que é o 4 ordenado, né? Então, olha só, qual que é o número que eu tenho para X? Então, o número que eu tenho para X aqui é o número 1. E aí, qual que é o resultado que eu vou ter para Y? Y é igual a 1 também. Então, o paralelado ficou 1 para X e 1 para Y. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, vamos seguir esse modelo com esses outros valores. Tá? Agora, a medida para X igual a 2. Vai ficar Y igual. Então, a equação é X ao quadrado. No lugar do X, vou colocar esse valor que é o 2, né? Vai ficar 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que vai dar 4. E agora aqui, ó, qual que é o 4 ordenado? Então, é 2 para X, 4 para Y. Olha só, 2 para X, 4 para Y. E aí, depois, quanto a medida de X for 3? Então, aqui a medida de X é 3. Vai ficar 3 ao quadrado. Então, Y igual, no lugar do X vai o 3. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que vai dar 9. E aí, qual que é o parabenado que eu vou ter? 3 para X e 9 para Y. E agora aqui, ó, quando o X for igual a 4. Então, no lugar do X, eu vou colocar o próximo valor. Vai ficar Y igual 4 ao quadrado. Igual, 4 ao quadrado é 4 vezes 4 aí que vai dar 16. Qual que é o parabenado que eu vou ter aqui? Olha só, é 4 para X e 16 para Y. Pronto, finalizamos aqui a nossa tabela. E aí, logo depois da tabela, ele tem uma pergunta, né? Que é para vocês verem aí sobre a grandeza não proporcional. Quanto a medida dos lados do quadrado dobra? A área dobra também? Então, olha só. Quando falava aqui que X era igual a 2, né? A área ficou 4, né? E agora, quando a medida para X foi 4, que é o dobro de 2, foi 16. Então, será que dobra também? Não, né? Olha só, quando a medida dos lados do quadrado dobra, a área, ela dobra também? Não. Ela não dobra aí esse valor. Então, lá na questão A, que vocês tem logo depois da tabelinha, vocês vão aí responder essas questões. Então, lá na questão A, que nós vimos encontrando a tabela aqui, que esse valor, ele não vai dobrar. E aí, depois da questão B, quando a medida dos lados triplica, a área, ela triplica também? Então, se eu triplicar o valor das medidas dos lados, a área, ela vai triplicar? Nós vimos aqui que também não. Então, isso é um exemplo aí de grandeza não proporcional, né? Se aumenta uma ou a outra, não aumenta também, né? Não triplica, não dobra. Então, isso é um exemplo. E aí, nós podemos marcar alguns desses pontos do plano cartesiano para tentar construir o gráfico, que relaciona X e Y ligando os pontos. É possível notar que eles não estão alinhados em uma regra. Então, esse gráfico que nós temos aqui na nossa costila, né? Esse gráfico, ele foi feito aqui com alguns pares alternados que a gente encontrou aqui. Então, nós vemos ali que ele não tem uma reta, assim como nós estávamos acostumados com os grandezes diretamente em versamento proporcionais. Então, por isso, já é uma característica aí desse tipo de grandeza, tá? Agora, nós vamos seguir para a página número 43, onde ele fala assim. Quando a medida dos lados do quadrado aumenta e a área também aumenta, porém elas não variam na mesma razão, assim essas grandezas são não diretamente proporcionais. E elas também não são inversamente proporcionais, pois não variam na razão inversa, assim como vocês já viram. Então, por um exemplo, quando a medida do lado dobra, a área não é reduzida da metade, assim nós concluímos que a medida dos lados de um quadrado e a sua área não são grandezas proporcionais. E agora eu vou falar para vocês, pedir para que vocês citem outros exemplos aí de grandezas não proporcionais, tá? Então, vocês podem pesquisar alguns outros tipos de grandezas não proporcionais e vocês podem gravar um vídeo falando aí sobre as grandezas, quais são, aí para apresentar para os colegas de vocês, ok? Então, essa vai ser a tarefa de hoje. No final da aula, eu coloco aqui no final, escrevo ali para vocês no quadrado para vocês poderem anotar, tá? E agora nós vamos seguir ali para as nossas atividades, que nós temos aqui na página 43, onde eu nos falo o seguinte, questão 1, considerando que X apresenta os valores de uma grandeza e Y os valores correspondentes a outra grandeza e que eles são inversamente proporcionais, assinale V para as alternativas corretas e R para as alternativas falsas. Então, olha só, na questão A, se triplicarmos o valor de X ou o valor de Y vai ser reduzido pela metade dele, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, nós vamos anotar aqui esses valores. Então, é verdadeiro, né? Lembrando que nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. A gente começou essa aula aqui falando sobre grandeza não proporcional, mas essas atividades são sobre o controle da aula passada e da aula de hoje, tá? Então, aqui nós estamos falando sobre grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui, né? E aí depois a questão B, se quadruplicarmos o valor de X, o valor de Y será reduzido pela metade. Então, olha só, uma grandeza aumentou e a outra diminuiu. É uma grandeza inversamente proporcionais. Então, quer dizer que aqui essa questão, ela é verdadeira. E aí depois a questão C, olha só, se o valor de X, ele for reduzido à sua quinta parte, o valor de Y será reduzido à quinta parte. Então, olha só, uma grandeza foi reduzida e a outra também. Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional? Não. Então, aqui nós vamos colocar aí para essa alternativa falsa, né? Porque o valor de Y teria que ser multiplicado para ser inversamente proporcional. E aí depois a questão D, se o valor de X aumentar, o valor de Y também aumentará na mesma razão. Então, olha, a grandeza inversamente proporcional. Se uma grandeza aumenta, a outra aumenta também? Não, né? Uma grandeza aumenta, a outra diminuiu na mesma razão. Então, quer dizer que aqui também é falso. E aí depois a questão E, se K é o produto, então é a multiplicação entre os valores das duas grandezas, temos que Y vezes K é Y vezes X é igual a K. Então, isso é verdadeiro, né? A multiplicação aí, ela se resulta em um valor. Então, essa questão também é verdadeira. E agora na questão do número 2. Uma torneira, ela enche completamente o reservatório de água em 3 horas. Quantas torneiras de vazão igual à anterior devem ser utilizadas para que o reservatório fique completamente cheio em 36 minutos? Então, olha só. Uma torneira, ela enche completamente esse reservatório em 3 horas. E ali, quantas torneiras de vazão igual? Então, igual, vai ter a mesma vazão aí nessa torneira primeira. Devem ser utilizadas para que o reservatório fique completamente em 36 minutos. Então, quanto for maior a vazão, menor vai ser o tempo aí para encher. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Para resolver o primeiro passo que eu devo seguir aqui, seria eu padronizar ali aquelas unidades de medida, né? Então, é do tempo. Então, 3 horas eu preciso escrever em minutos, porque tem 36 minutos, né? 3 horas, depois tem essa mesma vazão em 36 minutos. Então, eu preciso padronizar aí, colocar tudo em minutos, né? Então, olha só. 3 horas. Em 3 horas tem quantos minutos? Se em 1 hora tem 60 minutos, então em 3 horas, então é 3 vezes 60, eu vou ter aí 180 minutos. Então, em 3 horas, nós temos 180 minutos. E agora, eu vou colocar aqui, ó, o número de torneiras, né? E aqui do ladinho eu vou colocar aqui esse tempo, né? O tempo ali em minutos que a gente viu. Então, olha só. O número de torneiras. Então, uma torneira, né? Tem uma vazão ali, o tempo seria de 3 horas. Então, uma torneira fica aberta para encher de reservatório durante 3 horas. E 3 horas é igual a 180 minutos. E aí, agora, é... Quantas torneiras, né? Que serão necessárias para encher esse mesmo reservatório aí com 36 minutos. Então, é assim que eu vou montar. Esse lá, eu vou colocar o número de torneiras. Esse tempo aqui, o tempo, coloquei tudo em minutos. O que eu quero encontrar é o número de torneiras, né? E agora, nós vamos usar aqui a regra de 3, né? Vamos multiplicar aqui, ó, x vezes... Como é uma grandeza inversamente proporcional, né? Quanto mais água estiver vazando, ou mais torneiras estiverem em invasão, vai ser menor o tempo aí para encher de água. Então, na grandeza inversamente proporcional, nós vimos que nós precisamos inverter a fração. Então, nesse caso, nós vamos inverter aqui essa fração que nós queremos encontrar aqui, qual que é o valor de x. Então, sempre que eu for resolver, eu não posso esquecer. Então, eu monto e depois eu vou inverter. Como eu já expliquei para vocês aqui, então, se eu for inverter, eu vou ocupar menos espaço. Mas vocês, no caderno, vocês podem colocar lá o valor, escrever do ladinho porque que vocês inverteram, porque é uma grandeza inversamente proporcional, tá? Então, olha só, x vezes 36, 36x. 1 vezes 180 é igual a 180. Então, o meu objetivo aqui é encontrar o valor de x. Então, quer dizer que esse 36 que está multiplicando, eu vou passar aqui, que eu vou dar igualdade com o sinal contrário, que é uma divisão, né? E aí, 180 dividido por 36 é igual a 5. Então, olha só, x é igual a 5. Então, quer dizer que nesse caso aqui, deve ser utilizado 5 torneiras para encher o dermatório em 36 minutos, tá? Essa questão aqui é preciso fazer com o caderno. Então, eu faço uma resposta que vocês está bem completinha, tá? E agora, a próxima questão. Na questão número 3, fala o seguinte. Rodrigo, ele fará uma viagem com o seu carro e ele contabilizou um gasto de 354 reais para arcar com as despesas de pedágio e também de combustível. Em seu carro cabem até 5 pessoas e ele pretende dividir as despesas igualmente entre cada um dos amigos que viajará com ele. Então, é uma questão, assim, bem comum, né? Vai fazer uma viagem e aí ele vai com o carro dele, ele viu mais ou menos de quanto que ele vai gastar e ele pretende dividir com os seus amigos aí essas despesas, né? Então, vai dividir aí em valores iguais. E aí, na questão A, pede para completar a tabela com todas as possibilidades de valores a serem gastos por pessoa. Então, olha só, vocês têm ali primeiro a quantidade de pessoas, né? Então, se fosse uma pessoa, duas, três, quatro e ali, como ele falou aí, cinco, que ele pretende viajar com cinco pessoas e o valor acertado em reais. Então, olha só, se ele for sozinho, nós já vimos ali que o gasto dele vai ser de 354 reais, né? E agora, se for duas pessoas, esse valor vai acontecer o quê? Ele vai ser reduzido pela metade, né? Então, 354 aqui divididos por dois é igual a 167. E agora, se inventam duas pessoas, forem três pessoas, aí para dividir essas despesas. Então, esse 354 vai ser dividido em três, que vai dar aí 118. Aí, se for quatro pessoas, então, olha só, se for quatro pessoas, 354, nós vamos dividir esse valor aqui por quatro, que vai dar 84 e 50. E aí, se for cinco pessoas na viagem, como ele estava prevendo. Então, se for cinco pessoas, vai ser 354 reais, divididos por cinco, que vai dar 70 reais e 80 centavos. E aí, a questão B, olha só, a quantidade de pessoas no carro e o valor acertado por elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Justifica a sua resposta. Então, olha só, nós vimos aqui que se aumentar o valor de passageiros, aqui desse carro, e o valor acertado, ele vai estar diminuindo. Então, olha só, uma grandeza aumenta e a outra diminui. Então, essa é uma grandeza o quê? Essa é uma grandeza inversamente proporcional, né? Então, aqui, além de vocês colocarem como é a grandeza inversamente proporcional, vocês precisam justificar, tá? Então, vocês justificam lá com as próprias palavras, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais. E aí, depois, uma próxima questão, né? Seria aí na página do número 44. Na questão C, chamando de quê? A quantidade de pessoas que vão dividir as despesas da viagem e chamando de V, o valor que cada um deverá pagar, escreva uma equação que relacione aí essa questão. Então, olha só, para saber aí qual que é o valor a ser pago, o que a gente faz? Nós pegamos o valor total, né? Que seria R$154,00 e nós dividimos pela quantidade de pessoas, né? Então, olha só, como que ficaria aí essa equação? Então, V, que é o valor, né? Então, vai ser R$354,00 e eu divido aqui pelo número de pessoas. Aí, que vai ser representado pela letra Q, de quantidade. Então, para eu descobrir qual que é esse valor, basta eu pegar aqui na língua de 4 e eu dividir pelo número de pessoas. Ou seja, aí pela quantidade, tá? Então, ficaria assim aqui na minha questão 5. Nós também temos a questão D para resolver juntos. Fala o seguinte, calcule qual que é o produto entre a quantidade de pessoas e o valor que cada uma deverá pagar para cada coluna da tabela anterior. O que podemos concluir em relação aos valores encontrados? Então, olha só, eu coloquei aqui as multiplicações, né? Então, se eu multiplicar aqui a quantidade de pessoas, aí como o valor é ser pago? Então, eu vou ter uma pessoa, né? Então, 1 vezes R$354,00. R$354,00. Agora, 2 pessoas vezes R$157,00. Vai dar o quanto? Mesmo valor. Aí, 3 pessoas vezes R$118,00. Vai dar o quanto? R$354,00 também. 4 vezes R$38,00, R$38,00, R$50,00. Também vai dar R$354,00. 5 pessoas. Então, 5 vezes R$10,00 de percentuais. Também vai dar o mesmo valor, né? Então, nessa questão, ele fala assim, ó. O que poderíamos concluir em relação aos valores encontrados? Então, nós podemos falar, né? Que o produto, ele é igual a R$354,00. Para cada coluna da tabela. Então, é o mesmo valor aí que nós temos na tabela, ok? E assim, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Vocês têm como tarefa, então, vocês pesquisar mais exemplos sobre grandezas não proporcionais. E aí, vocês vão falar em um vídeo, tá? Aí, para compartilhar com os seus colegas. Exemplos de grandezas não proporcionais, tá? E aí, também, vocês vão fazer a questão 4 e a questão 5. Também como tarefa no caderno de vocês, ok? Tenham um ótimo dia de todos.